Fala, fiotes! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pra vocês duas partidas incríveis e medonhas, uma contra Pig e a outra contra Myers. Já deu pra ver que teve sustinho, teve surtos e muita tensão envolvida. Bom, eu sou o Tavinho e bora pras partidas. Ai, que entro. Ali ela, ali. Tô vendo ela, tô vendo ela. Ela tá passando entre os... Ela tá passando entre os... Aí tá indo no Tavinho. Não tá vinho ou não tô? Não, faz isso não. Não, quer dar cada partida. Calma. É. Tenta. Nossa, quase! Calma. 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 Nossa! Saiu nem, voltou! Saiu, fui no vestial! Eu vou lá salvar! Eu tô aqui! Cara, eu tô numa palestra muito ruim! Ei, caralho! Errou? Pô, pegou! Agora pegou! É, mereci, mereci! Toma! É isso que eu tô falando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos atingir! Bora, bora! Vamos lá! Vai lá, vou tirar aqui na seta. Vai ser de primeira, vai ser de primeira. De primeira. Caraca, eu disse. O que é? 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 Vai não. Não? Não. Passa a sua escolha. Não, não. Não, não. A ver, me? Não, não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para cima. E aí E aí E aí E aí E aí Não, é só você tirar, pelo amor de Deus Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Estão abrindo o portão, estão abrindo o portão, Paulo Eu tô no outro lado Porra, a boneca não pula rápido Foi no portão, foi no portão, foi no portão, foi no portão Só foge, senão você vai ficar Olha isso, o Bechal consegue morrer na frente do portão Aí tá de sacanagem, né? Tem que olhar pra frente, meu amigo Meu Deus, filho, pelo amor de Deus Pegou, 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 não Boa Agora tá mais uma partida Quem será, quem será O monstro dessa vez Tá mais uma partida? Tá mais uma partida? Será que eu vou tomar susto? Vou. É o Maia. Será que tem espelho? Provavelmente. Essa partida vai ser interessante, viu? Ele tá talqueando ou ele tá... Talqueando. É, tem espelho. Mãe. Lom pseudizou. E aí, deixa eu a menina aqui E aí 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 Ta em mim, ta em mim Quebrou a porta, saiu. Ou ele está de espelho, viu? Provavelmente, pode estar de espelho. O tempo que eu lufei ele, saia mais. Não é, não, estou falando de você não, estou falando dos outros mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só foi. Droopou o cara. Não estou entendendo a jogada do Maias não, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 Não, tava em mim. Eu ouvi a respiração dele. O que é isso? O que é isso? Tá aí? Certeza? Certeza? Certeza, agora só pra mim. Os caras não foram te salvar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, tem que pegar aleatório assim. Não é tudo, viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vim direto no cara. O que é isso? 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 Ele sabe que eu não ganhei a dele. O que eu vou? Onde você está? Onde está? Estou vendo. Recuai, recuai. Não mexe. Agora tem que ficar olhando para todos os lados. Tem que ficar com o ouvido em pé. Morreu. Pega aqui, pega aqui, corre aqui. Fiquei olhando para frente, felizinho. Fiquei olhando para frente. Vamos. Basta achando um. Fiquei olhando. Fiquei olhando para frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou o cara. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Tá, eu vejo. Tá vendo aqui? Tá, mano. Tá subindo com ele, bestial? Tá, bestial. Subindo com ele. É claro que ele abriu o portão. Não. Chegou. Isso é muito interessante. É claro que ele abriu o portão. 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 É claro que ele abriu o portão.